Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 25 de julho, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Tatuagens de Madre Digitais devem ajudar na identificação de corpos carbonizados em Três Lagoas. Mais um acidente de trânsito é registrado na BR-262, que já contabiliza 100 acidentes em menos de 7 meses. Sem avanço, Porto Seco não sai do papel. Doze ruas do bairro Vila Aro serão asfaltadas e moradores aguardam ansiosos pela pavimentação. Futebol feminino em Três Lagoas não avança. E programa musical oferece mais de 190 vagas em Três Lagoas. Nesta terça-feira, comemora-se o Dia do Motorista. E hoje nós vamos saber como que é o dia-a-dia desses profissionais. E hoje nós vamos conversar ao vivo também com a responsável pelo setor de cursos do Senai de Três Lagoas. Temos novidades, vagas abertas para vários cursos. Daqui a pouquinho, todos os detalhes. Seis horas e trinta e quatro minutos. Vamos agora com os destaques do setor policial com o Albert Silva. Bom dia, Albert. Bom dia, Albert. Obrigada pela tua participação. Já já você chega aí com todos os detalhes, destaques do setor policial. Seis e trinta e cinco agora. Seis horas e trinta e cinco minutos. E agora chegou o momento da gente saber como fica a previsão do tempo. Vamos conferir a previsão para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. A previsão para esta terça-feira é de tempo estável com sol e variação de nebulosidade devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo quente e seco em todo o estado. A umidade do ar poderá ficar baixa na região leste. Em Três Lagoas, temperatura mínima de dezessete graus e máxima de trinta e três graus. Em Paranaíba, a mínima é de dezessete e a temperatura máxima de trinta e dois graus. A parecida do tabuado registra a temperatura mínima de dezoito e a máxima deverá chegar a trinta e três graus. Inocência tem mínima de dezessete e a máxima poderá ser de trinta e um graus. Em Água Clara, temperatura mínima de dezoito e máxima de trinta e dois graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Está bagunçado o pessoal da técnica que você viu. É, eu estou vendo aí. Eu estou vendo que os negócios estão... Bom dia terçô, né? É. Vamos lá, vinte e dois graus neste momento aqui em Três Lagoas. Isso pelo nosso termômetro aqui do grupo RCN, estava um pouquinho mais frio pela manhã. Estava em torno de dezessete graus. Agora, no ambiente, estava em torno de dezoito a dezenove graus. A umidade relativa do ar está em sessenta e três por cento. Isso já mostra que a gente vai ter um dia seco, né? É, se ficasse assim em sessenta e três, estava até bom, né? É, seria ótimo, né? Seria o ideal, né? Mas, infelizmente... Vamos agora, abrindo a janela aqui para o céu de Três Lagoas e a gente vê timidamente o nosso sol de Três Lagoas nascendo nessa imagem do nosso Max Silva, mostrando aqui o amanhecer nessa terça-feira aqui no nosso leste do Mato Grosso do Sul. Tem até um tuiuiu, não é um verdadeiro, mas é uma imagem símbolo aqui do nosso estado, né, Ana? E vamos ter mais, viu, dessas esculturas, dessas imagens. Vamos ter capivaras, viu, Totó? É, vamos ter capivaras espalhadas pelas... Mas capivaras já tem bastante, né? Tem, mas vamos ter elas assim... Tem o animal também. É, mas vamos ter esculturas assim espalhadas pela cidade, tá? Vamos ter bastante capivara. Anta não vai ter não, mas capivara vai ter, tá? Olha só, gente, permanece então o tempo seco e quente com nebulosidade durante essa terça-feira em todo o estado, tá? E sem previsão de chuva, na região central e Campo Grande, a mínima será de 18 e a máxima de 30. As máximas aí de 33 estão previstas para a região norte, para a região do Coxim também, na cidade de Coxim, para a região leste aqui também, né, onde está Três Lagoas, temperaturas que podem chegar aos 33 graus. Aqui em Três Lagoas hoje a mínima então de 16 e a máxima de 31, mas a região pode registrar máxima de 33 graus, né? Então começa assim essa manhã friazinha, geladinha, mas logo, logo começa a esquentar, os termômetros começam a subir e ao longo do dia a previsão é de tempo quente, seco e umidade relativa do ar baixa, viu, Antônio Luiz? E com essa imagem aí, ô Totó, pra quem está pela TVC e pelas redes sociais, lindíssima, né? Do Max, eu vou mostrando o nosso Cristo, o monumento do Cristo aqui de Três Lagoas, pra quem está pela TVC e pelas redes sociais, a gente vai narrando um pouquinho das imagens, de como está o tempo, né? Na verdade, pra quem está pela TVC e pelas redes sociais, acompanham imagens, né? E quem está pela Rádio Cultura, a gente vai narrando, contando como que está o tempo em Três Lagoas, nesta belíssima imagem do nosso cinegrafista Max Silva, mostrando o Cristo aqui de Três Lagoas, o monumento, né? Com o tempo claro, né? Tem umas nuvens ali no fundo, abençoando a nossa querida Três Lagoas, nesta manhã de terça-feira, que assim seja, né, gente? Uma terça-feira abençoada pelo nosso Senhor. Amém. Agora são 6 horas e 39 minutos, 6 e 39, e olha só, gente, Vamos agora de informações do setor policial. Ontem nós falamos aqui de dois corpos que foram encontrados carbonizados aqui em Três Lagoas, e a polícia continua investigando, porque até agora os corpos não foram identificados. Mas uma tatuagem escrita madre e as digitais devem ser o suficiente para que a polícia civil aqui de Três Lagoas descubra a identidade dos corpos encontrados aqui na cidade na manhã do último sábado, tá? Segundo a polícia civil, o resultado da perícia é prioridade. De acordo com a delegada Fernanda Félix, mesmo com o corpo queimado, foi possível coletar as digitais, e com isso a polícia vai poder identificar as vítimas, um homem e uma mulher. No caso do homem, uma tatuagem nas costas, escrita madre, vai auxiliar nas investigações. Os casos serão tratados separadamente pelas delegacias responsáveis, sendo o homicídio da mulher com a primeira delegacia de polícia civil de Três Lagoas, enquanto a investigação do homem carbonizado ficará a cargo da terceira delegacia. Ambos os corpos foram encontrados em lados opostos aqui em Três Lagoas, com pouco tempo de diferença. De acordo com o delegado, Marcílio Ferreira, o primeiro corpo foi de uma mulher e o segundo cadáver de um homem. O homem estava às margens da BR-158, próximo ao bairro Montanini, a cerca de nove quilômetros, onde o primeiro corpo queimado foi encontrado, que fica ali próximo à UNEI, a unidade de internação educacional. A mulher foi encontrada em um matagal próximo da UNEI por populares que acionaram a polícia, afirmando que o cadáver ainda estava em chamas. E olha só, gente, ontem em Campo Grande, também, dois corpos foram encontrados carbonizados, tá? Foi lá no bairro Novo Campo Grande, em uma estrada de terra na capital. As vítimas também não foram identificadas. Será, né, que teria ligação esses crimes aqui em Três Lagoas com esses crimes da capital? Sábado de manhã, dois corpos carbonizados encontrados em Três Lagoas. E ontem, na capital, em Campo Grande, também, dois corpos carbonizados foram encontrados, as vítimas também não foram localizadas. O delegado já, inicialmente, descartou, disse que não teria a possibilidade de um crime estar ligado a outro. Mas estranho, né, gente? Dois casos bem parecidos, dois corpos carbonizados em Três Lagoas, dois corpos carbonizados na capital, até agora não se sabe a identificação desses corpos e a polícia segue trabalhando na investigação. O que chama atenção é que, até agora, nenhum familiar dessas pessoas procuraram a delegacia. Porque, geralmente, quando tem alguém desaparecido, a primeira coisa que eles fazem é procurar a delegacia. Olha, fulano, né, eu conheço alguém que está desaparecido faz dias, não aparece, enfim. Já é um princípio para que a polícia possa dar início às investigações, saber quem possivelmente seria. Mas, nesse caso, não teve ninguém procurando por familiares desaparecidos na delegacia, né? Isso que chama atenção. Pode até ser, segundo o delegado, que essas vítimas não sejam nem de Três Lagoas, né? Que elas tenham sido desovadas aqui na cidade, enfim. A polícia segue trabalhando nas investigações e o trabalho da perícia será crucial para a identificação desses corpos carbonizados encontrados aqui em Três Lagoas. Essa tatuagem deve ajudar na elucidação também do caso, assim como as digitais. Seis e quarenta e três, seis horas e quarenta e três minutos, dando sequências e informações do setor policial. Vamos ao vivo agora com o Albert Silva, porque o Albert tem informações para a gente a respeito de golpe, né? Não poderia faltar golpe aqui no RCN Notícias. Toda semana, um golpe. A gente anuncia aqui, Albert Silva, bom dia para você. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para o Antônio Luiz, bom dia para toda a nossa audiência. Pois é, inclusive na semana passada, né? O doutor Marcílio, delegado aqui de Três Lagoas, né? Elaborou uma cartilha, né? Dando aí dicas para as pessoas não caírem em golpe. Deve estar sendo disponibilizado aí nos próximos dias aí para toda a população de Três Lagoas, porque o número de golpes que vem acontecendo aqui no nosso município é grande todos os dias. E não foi diferente ontem, uma mulher também de 35 anos, moradora do centro, ela visualizou aí um anúncio oferecendo um suposto investimento com aquele retorno imediato, Ana Cristina. E aí ela começou a falar com uma pessoa através aí do WhatsApp, né? E nessa conversa ela se mostrou interesse aí em fazer aí um negócio, um suposto investimento de minério de criptomoedas com retorno imediato. E aí pedindo para que ela enviasse um valor. Valor esse, R$ 3.100,00, fizeram aí, essa mulher acabou fazendo aí duas transferências. Uma no valor de R$ 1.500,00 para a conta de uma mulher. E aí uma outra transferência de R$ 1.600,00 para uma conta de um homem. A partir daí, quando a gente se depara com transferências, né? Tanto para uma pessoa quanto para outra, já pode desconfiar aí. E aí o que aconteceu? Aconteceu, seria o valor aí da validação de R$ 3.100,00. E aí ela enviou aí essas duas quantias, percebeu que se tratava num golpe. Passou aí algumas horas, não conseguiu mais contato com as pessoas. Acabou caindo em um golpe e agora a polícia passa a investigar aí, né? Através aí da primeira delegacia de Polícia Civil, para tentar aí identificar quem são esses telionatares, esses golpistas aí que estão fazendo vítimas aqui em Transagoas. E essa mulher acabou caindo aí, perdendo R$ 3.100,00, Ana Cristina. É, Alberto Silva, olha, lamentável essa situação. A gente tem falado tanto de golpes, a polícia elaborado cartilha, divulgado, dando imprensa, né? A Nível Nacional tem falado de golpes e infelizmente as pessoas continuam perdendo dinheiro. Já pensou R$ 3.000,00? O trabalho que dá para ganhar isso, né? Para perder assim, ó, de uma hora para outra. Complicado, viu? Mas esta não foi a única ocorrência registrada aí nas últimas 24 horas, não, né, Albert? Nós tivemos uma casa invadida, Albert? Conta para a gente essa história aí. Exatamente, essa ocorrência também foi registrada no terceiro DP, né? Uma senhora de 37 anos, moradora do bairro Jardim Nova Ipanema, procurou aí a terceira delegacia de Polícia Civil, também para registrar um boletim de ocorrência, informando que ela é proprietária de um imóvel. Ela é proprietária de um imóvel e essa residência aí, Ana, ela já está vazia aí já há um tempo, já há alguns anos, né? Mas ela sempre visita aí para dar manutenção aí nesta residência. E ela tomou conhecimento através de vizinhos, né? Que esse imóvel não está mais, não está mais sozinho, não tem mais ninguém nesse imóvel. Alguém entrou dentro dessa residência, um homem, viu? Um homem passou a morar nessa casa sem permissão aí da proprietária. Esse homem está morando junto aí com a esposa. Embora haja pedidos aí da proprietária para que saia do imóvel, né? Esse homem falou que não ia sair, não. Inclusive, Ana, na semana passada, ele acabou colocando aí até a fiação de energia e também internet, né? Ligou a água lá do imóvel e falou que não iria sair de jeito nenhum. Lógico, a mulher que é a proprietária, essa senhora aí, de 67 anos, procurou a delegacia. Vai registrar o boletim de ocorrência, mesmo a casa não sendo ocupada, mas ela tem dono. Então, essa pessoa não tem direito de entrar dentro da residência e já solicitar serviço de internet, de água, de energia. Tem dono, então ela acabou procurando aí a terceira delegacia e registrando o boletim de ocorrência para que essa pessoa saia imediatamente desta residência. Invasão de domicílio, Ana Cristina. Tem, Albert Silva. Tá certo, Albert. Obrigada, viu, pela tua participação. Já já você volta com mais informações do setor policial. 6 horas e 48 minutos agora. 6 e 48. Falando nessa questão de golpes, né? A Thelma Brum, ela diz aqui através do Facebook do JP News, né, Thelma? Ô, minha gente, ninguém dá nada pra ninguém, né? Se for fácil, é golpe. Bora ficar atentos. É pura verdade, né? A Thelma Carneiro diz, Ana, o que fazer para as pessoas não caírem em golpes, né? Tanto que avisa, alerta e ainda cai nos golpes, né? Eu não sei, Thelma, sinceramente. Olha, a gente tem divulgado tanto, tem falado tanto, tem alertado tanto para que as pessoas desconfiem, né? Esse negócio de, ah, você dá X, você vai ganhar o dobro. Não existe isso, gente, lugar nenhum. As pessoas acreditam nessas coisas que vêm nas redes sociais. Ah, se você aplicar tanto, você vai ganhar tanto. Para com isso, não existe. Não tem como, né, Totó? Não tem, né? Não vai trabalhar não pra ver. Eu queria essa mágica. Olha, eu vou dar 10 e eu vou ganhar 100. Não, esses dias tinha um golpe que falava em você mandar 10 reais e ganhar mil. Já pensou? Não tem cabimento. E tem gente que acredita, né? Trabalha em não sei quantas reais, pra ganhar tantos por hora. Vê nas redes e clica aí, né? E manda, exato. E manda pro WhatsApp da gente aí, esses absurdos. Absurdos. E as pessoas vêm nas redes sociais, vão clicando em qualquer link. Esses links que não são seguros. Não existe esse negócio de... Não tem mesmo. É, né? Não tem almoço grátis, gente. Não tem, gente. Você não for trabalhar não, meu amigo. A gente trabalha no dia a dia, você sabe o quanto é difícil ganhar o seu dinheiro. E pra perder, tem sempre um espetão aí pra... Ah, tem, tem. E liga antipresídios. A maioria desses golpes, muito quando é ligação, é do presídio, gente. Já desliga logo, você é tudo preso que não tem o que fazer. Tem tempo à toa lá, né? Exato. Tem um tempão de sobra lá. Tem que dar ocupação pra ele. Tem que ter lote aí pra esse povo carpeiro. É, tem tempo à vontade. Aí liga, se passa por familiares, não acredita. Quando alguém ligar falando, olha, sequestraram o teu filho. Ou, ah, eu tô precisando de dinheiro. Pai, mãe, liga pro teu filho. Liga pra alguém na família pra confirmar se é a pessoa mesmo que está pedindo ajuda. Não existe isso, gente. É. Fique mais esperto, porque senão... Teve outro dia, a mulher perdeu aí 25 mil reais, gente. Pelo amor de Deus, né? Imagina quanto tempo levou pra economizar isso. Meu pai, não dá, né, gente? Ele vem um sacana e retira tudo. Exatamente, né? Enfim, o Claudemir Simão, ele diz, bom dia, Ana. Bom dia, Totó, bom dia a todos. O crime tá por todos os lugares, né? Tá cada dia mais difícil. Todo cuidado é pouco. Os golpes estão explícitos. Verdade, viu, meu amigo? Daqui a pouquinho a gente continua lendo mais recadinhos aqui que estão chegando. Através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. E você fique à vontade pra interagir com a gente. A gente tem o nosso WhatsApp também, 3509-7500, 3509-7500. Você pode comentar os assuntos que estamos abordando, falar como que está o seu bairro. Fique à vontade, mandar foto, áudio e participar, inclusive, da nossa promoção. Grupo RCN paga meu boleto. Pra isso, é só você adicionar o 3509-7500. É o novo WhatsApp da Cultura e da TVC. Você escreve a palavra boleto, elétrica 3. Automaticamente, você já está concorrendo a PIX no valor de 100, 200, 300, 400 e até 500 reais. 6h51 agora, 6h51, a gente volta a falar de acidentes de trânsito. Gente, é outro assunto também que parece que a gente está repetindo, né? Está sendo repetitivo todos os dias, a gente falando de acidentes na BR-262. Mas, infelizmente, mais um acidente gravíssimo foi registrado ontem à tarde na BR-262, no trecho que liga Três Lagoas à capital, Campo Grande. Um acidente de trânsito foi registrado aí nesta segunda-feira na BR-262, no trecho entre Ribas do Rio Par de Campo Grande. O acidente envolveu uma carreta carregada com 40 toneladas de minério e um veículo de passeio, que perdeu o controle e bateu no caminhão. O motorista da carreta disse aos policiais rodoviários federais que, ao perceber que o gol perdia o controle, jogou a carreta para a lateral. Mas o veículo de passeio, ocupado por um casal, foi para o mesmo lado, ocasionando a colisão. O gol ficou destruído e foi necessário o uso de um equipamento para retirar as vítimas que ficaram presas nas ferragens. O casal está em estado grave e foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros ao hospital. Conforme nós falamos aqui ontem, gente, de janeiro a junho deste ano, no primeiro semestre, 91 acidentes de trânsito foram registrados na BR-262, no trecho entre o quilômetro zero da rodovia, que começa aqui em Três Lagoas, até o quilômetro 333, em Campo Grande. Os números constam no Observatório de Dados da Polícia Rodoviária Federal. Os dados de julho ainda não foram incluídos, pois vão constar apenas quando encerrar o mês. Entretanto, julho já é considerado o mês mais violento em relação às ocorrências de acidentes registrados neste ano na BR-262. Somente neste mês, gente, cinco pessoas perderam a vida em decorrência de acidentes de trânsito. Entretanto, esses números ainda não estão contabilizados nos dados da PRF, porque ela vai aguardar fechar o mês para contabilizar esses dados também. Mas um levantamento que nós realizamos mostra que 12 pessoas perderam a vida no trecho entre Três Lagoas, a capital Campo Grande, neste ano, em virtude da quantidade de acidentes nesse trecho. Então, reforça-se a necessidade de duplicação da rodovia. Olha só, gente, infelizmente, mais um acidente de trânsito gravíssimo, registrado ontem à tarde na BR-262, próximo a Ribas do Rio Pardo, entre Ribas do Rio Pardo e Campo Grande. O casal está em estado gravíssimo, viu, diante da gravidade aí do acidente. O carro ficou totalmente destruído. Olha a situação do carro, gente. E aí a gente não sabe mais o que falar em relação a esses acidentes da BR-262. Segundo relatos aí da Polícia Rodoviária Federal, o homem teria dito que teria usado cocaína antes de pegar o veículo, e a mulher teria usado maconha. Olha o absurdo também. É muita imprudência que tem se registrado nesta rodovia. Além dela ser pista simples, ainda existe a imprudência, o que acaba aumentando ainda mais os acidentes de trânsito. E a maioria dos acidentes, gente, é colisão frontal. E aí que a gente fala. Se a rodovia fosse duplicada, evitaria-se os acidentes frontais. O carro, por exemplo, poderia ter perdido o controle, né, se foi um erro aí do motorista. Só que não teria batido de frente com o caminhão, se a pista fosse duplicada. Pode analisar. Quando a pista é duplicada, o número de acidentes nessas rodovias é muito menor. Basta ver na Marechal Rondão, essa rodovia aqui que começa em Castilho, né, e vai aí para Aracatuba, enfim, São Paulo afora. A pista é duplicada. O número de acidentes, ele é menor, se comparado aos acidentes que acontecem, por exemplo, na BR-262. Claro que tem acidentes, mas não colisão frontal. Pode ter batida na traseira, enfim, o veículo perdeu o controle, capotar, e aí é excesso de velocidade, é por imprudência mesmo. Mas na 262, além da questão da imprudência, mas tem um perigo também. Aí tem a questão de motoristas que cochilam ao volante, não conseguem fazer a ultrapassagem no tempo necessário, porque tem muita gente que às vezes não tem essa habilidade necessária para fazer a ultrapassagem. A gente sabe que para fazer a ultrapassagem você tem que ter muita segurança, né, tem um momento certo da ultrapassagem e às vezes muitas pessoas têm experiência, acham que dá tempo de fazer a ultrapassagem, principalmente ultrapassar esses caminhões longos, essas carretas, não conseguem. E uma outra coisa que vem acontecendo na 262, e eu tenho falado aqui diariamente, esses caminhões que andam colados no comboio, o que é proibido, não pode. Eles andam coladinhos uns nos outros, essas carretas carregadas com eucalipto. E aí como que faz a ultrapassagem? A pessoa já está ali, quer ultrapassar, quer ultrapassar, é onde que acabam acontecendo esses acidentes. Então já passou da hora dessa rodovia ser duplicada. Aí se fala, ah, mas o custo é muito elevado, o custo é caro para duplicar a BR-262. O ideal seria a multivia, que faça essa multivia então, que faça a multivia. Se é mais barato, se é mais rápido, se é mais fácil, vamos fazer a multivia então. São quatro faixas, só que não é uma duplicação, conforme o engenheiro do DENIT explicou. É como tem nesse trecho de Três Lagoas até a Suzano, tem ali as multivia do lado. É uma pista, quatro pistas, só que não é duplicada, não tem um canteiro central. Segundo o Marinho, o engenheiro do DENIT, o custo seria mais barato. Ou se faça a multivia ou duplique, algo precisa ser feito. O que não dá mais é para a gente noticiar acidentes assim, ó. Quantos acidentes, quantas pessoas perdendo vida, quantas pessoas ficando com sequela. Gente, 100 acidentes nesse trecho, isso registrado pela polícia. Fora os que não acabam às vezes nem registrando. É muita coisa, é muita gente perdendo a vida. É muita gente ficando com sequelas. É muita gente com medo de andar na 262. Quantas pessoas falam, ah, eu tenho medo de ir para Campo Grande. Ah, eu tenho medo de pegar a BR-262. E tá complicado, cada vez mais difícil. E quanto mais a gente fala, parece que mais acidentes acontecem, né? E a maioria dos acidentes envolvendo carretas. E aí que a gente fala da importância da duplicação. Porque não dá, né, para essas carretas. É muita carreta. Nós não somos contra, gente, o desenvolvimento, o progresso. Pelo contrário, essas indústrias de celulose são muito bem-vindas, importantíssimas para a economia do nosso estado, da nossa região. Geram empregos, contribuem para a arrecadação de impostos, para o desenvolvimento. Dispensa comentários a gente falar da importância da industrialização. Só que é preciso oferecer logística para isso, né? Os nossos governos, nossos governantes precisam oferecer condições para a trafegabilidade desses veículos pesados. Não dá mais para essas carretas longas, esses bitrem, continuarem aí transportando essa quantidade de produtos pela rodovia numa pista simples. Por isso que se faz necessária a duplicação. Para que carro de passeio, veículos pesados possam transitar normalmente, sem esse conflito viário. É um conflito muito grande. Carretas, carros de passeio é um transtorno danado. E agora temos aí a fábrica de celulose em Ribas. O ano que vem já começa a operar. A gente já está vendo uma movimentação muito grande de carretas transportando eucalipto de lá para cá e vice-versa. Daqui a pouco começa a transportar celulose também pela rodovia. Então, o governo do estado, a gente sabe que não é de responsabilidade a rodovia do governo do estado, mas como é uma via que está dentro do nosso estado, tem toda essa preocupação, né? O governo precisa oferecer uma logística melhor até para que essas indústrias consigam escoar os seus produtos de uma maneira mais tranquila. A gente sabe que o governador Eduardo Rido, ele já foi à Brasília, já participou de uma série de reuniões aí com representantes do governo federal, com a ministra Simone Tepte, cobrando melhorias na 262. Você falou aí de investimentos, vai ter recursos liberados para tapar os buracos. Mas, gente, não adianta só tapar o buraco. O problema da 262 não é só tapar os buracos. Isso é uma obrigação. Tem que ter mesmo tapa-buraco no serviço de rotina. Precisa ser feito algo muito mais, poucas terceiras faixas, curvas perigosas, não tem acostamento. Não dá mais para essa rodovia continuar assim. E aí, o que chama a atenção, e o que eu tenho falado aqui todos os dias, que você não vê ninguém, nenhuma autoridade falar sobre o assunto. Você não vê a bancada federal de Mato Grosso do Sul se pronunciar sobre a 262, com tanta tragédia acontecendo, com uma fábrica importantíssima, prestes a entrar em operação. Logo aí, é uma UFN3 também, retomando. Olha o quanto de carretas vão transitar por essa rodovia. Olha o movimento que vai ter a 262. Você não vê ninguém, todo mundo quieto, ninguém fala nada. Você pergunta para um, pergunta para outro, ninguém te responde nada. É o que eu falei a semana passada. Quando o filho é feio, todo mundo corre, né? Mas se fosse um filhinho bonitinho, estava todo mundo ali abraçando, querendo ser o pai da criança. Mas quando o filho é feio, meu filho, aí você não acha pai, né? Está complicada a situação e a gente vai continuar cobrando, procurando as nossas autoridades para saber qual que é a previsão de duplicação, de construção de multivia nessa 262. O que não dá é para continuar desse jeito. Quanta gente trabalhando lá em Ribas do Rio Pardo com medo. Eu converso diariamente com muitas pessoas, conheço várias pessoas aqui de Três Lagoas que trabalham em Ribas. Final de semana está aqui em Três Lagoas, ou vice-versa, está sempre fazendo esse trajeto. As pessoas têm medo de andar nessa rodovia. É muito perigosa, é muito estreita, gente. É cada curva. Você tem medo mesmo. As famílias ficam aflitas. Quantas pessoas perderam entes queridos aí nessa rodovia nesse ano? Pessoas aqui de Três Lagoas estão tristes aí, enlutadas até hoje. Você vê ninguém se pronuncia, ninguém fala nada, né? Parece que a gente não tem nem representantes em Brasília. Essa é a verdade. 7 e 2. Vamos no intervalinho e eu já volto com mais informações. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Vidrobox João Carrato 1040 Estoque Materiais de Construção Capitão Olito Mancini 3565 Cicobi Metalcred A cooperativa financeira que cresce junto com você RCN Notícias A cooperativa de crédito Cicobi Metalcred é a mais nova parceira do RCN Aqui você é dono Conheça a sua melhor opção financeira da região E saiba alguns motivos para fazer parte Somos a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial Consulte as regras Temos as menores taxas da região Nosso atendimento é diferenciado E muito mais Quer saber mais benefícios? Venha nos visitar Rua Dr. Munir Tomé 764 Sala 2 Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde O cartão auxiliadores do bem Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500 Agora são 7 horas e 3 minutos 7 e 3 Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia Eu quero agradecer nossos internautas interagindo com a gente Eu quero agradecer aqui ao Claudemir Simão de Souza Ele diz bom dia Ana, Totó, bom dia a todos O crime realmente, ele está dizendo que está todo lugar Mas em relação a 262, ele diz Ana Com relação a BR-262, o que não dá para entender É ver o governo mandando dinheiro para a Argentina E o brasileiro morrendo nas estradas por falta de investimento Vai entender Também queria entender, viu Claudemir? A Mariana Amaral também, ela diz Ana, parabéns pela postura e firmeza no pedido de duplicação da BR-262 Não podemos esquecer dos acidentes nos pare-siga E alertar a população para redobrar os cuidados e melhorar a sinalização Verdade, viu Mariana? Obrigada, viu? Pela audiência, pela tua participação Está complicada a situação, né? Ô Mariana, sem investimento, sem duplicação A gente realmente tem que redobrar a atenção e pedir Para que os motoristas, os condutores Cada dia mais prestem atenção ao pegar aí as rodovias, né? A Margarete Lopes também, ela diz Verdade, Ana Ontem o meu sobrinho teve que ir em Ribas A trabalho Eu fico em oração Pois a situação da BR-262 pede socorro gravíssimo Cadê nossas autoridades que estão em Brasília? Eu também pergunto, Margarete, cadê? Também estou perguntando Fazendo as perguntas todos os dias, né? Ai, ai 7 e 5 Vamos de notícias do setor policial Vamos com o Albert Silva O Albert chega com mais informações para a gente A gente fala agora de furtos, Albert Porque infelizmente A bandidagem também não tem dado trégua em Três Lagoas, hein? É só prejuízo para a sociedade Furtos registrados em Três Lagoas Foram dois, Ana Dois furtos nas últimas 24 horas aqui no nosso município Um homem de 48 anos O morador do bairro Nossa Senhora Aparecida Também procurou aí A terceira delegacia de Polícia Civil Para registrar um boletim de ocorrência Ele disse que estava na UPA Estava na UPA, né? Quando deixou o veículo estacionado E depois que ele retornou Por volta das 8 horas e 30 minutos Ele foi avisado, mano Por outro paciente Que um rapaz Com tatuagem no braço Com uma camisa do Corinthians, né? Com uma bicicleta puti vermelha Parou o veículo Abriu o carro E pegou aí uma carteira Ele relata que foi levado Da carteira contendo 60 reais Além de documentos pessoais do veículo Assim como aparelho de telefone Então ocorrência registrada Também no plantão policial Na terceira delegacia De Polícia Civil aqui Em Três Lagoas Agora outra ocorrência Que chamou muita atenção Veio também da terceira delegacia Com um senhor aí De 68 anos Esse senhor que é morador Do bairro Novo Ipanema Ele também procurou a delegacia Foi lá, registrou o boletim Tudo certinho Diz que por volta das 4 horas da manhã Ele escutou um barulho Na sua residência Ele relata que seu vizinho Ele tem o costume De acordar cedo Para varrer o quintal Até aí tudo normal, né? Ele achou que era até o vizinho Que estava varrendo o quintal Mas não, viu? Na hora que ele levantou Ele se deparou Com o furto da fiação de energia Da residência dele Cortado, viu? Ele foi cortado Na parte de cima Do padrão Que liga Para a rede, né? Para a rede elétrica E também na parte Que liga Para dentro da residência dele Então em depoimento Ele relatou Que tinha marcas de bicicletas Na entrada do local Portanto foram lá Na cara de pó Cortaram lá A energia dele lá Roubaram, né? Furtaram aí Os fios E foram embora, né? E aí a gente se depara Com essa situação, Ana Como é que fica? Como é que fica a situação Desse morador, né? De 68 anos Que está em casa Tranquilo Vá lá e cortam, né? Roubam Furtam aí os fios dele Na cara dura Então está complicada Essa bandidagem aqui Em Transagoas Só que essa ocorrência Foi registrada E a polícia Deve investigar esse caso Para chegar aí Nesse Nesse cidadão aí Que furtou aí Esses fios, Ana? Exatamente, Albert A gente tem falado também Muito sobre essa questão De furtos de fiação Em Três Lagoas, né? Prejuízo Para o morador Dá um trabalho danado, né? Para poder fazer a ligação Na sua casa Paga energia E daí De repente Vêm esses bandidos Desocupados aí E furtam, né? Na cara dura Assim A polícia precisa investigar Inclusive Quem compra esses produtos, né? Porque se tem furto É porque tem gente comprando, né? Então precisa chegar No comprador Continuar batendo aí Fazendo operações Nesses ferros velhos Nesses locais Que vende esses produtos Enfim Tem que investigar Porque se tem gente Furtando É porque tem gente comprando A maioria furta Por conta de vício mesmo Usuário de drogas Para vender nesses locais E certamente Tem gente comprando aí Aproveita para ter lucro Também com essa situação Difícil a situação Falando em furto, Albert Ontem, inclusive Eu estava vendo imagens aí De pessoas rondando Ali na região Do Jardim dos IPs Os moradores daquela região Da cidade pedindo providências Também, muito furto Nesta região da cidade No Jardim dos IPs Tá difícil Nem com câmara de segurança O pessoal tem medo, né? Nem câmara de segurança Mais inibe essas pessoas Tá difícil, hein, meu amigo? Tá complicado o negócio, hein? Correto Os moradores As pessoas Elas acabam aí Optando Por câmeras de segurança Por alarmes Cerca elétrica, né? Mas isso infelizmente Não inibe aí A ação desses bandidos Correto mesmo, né? Se deparar com essa situação Procurar a polícia E tentar dificultar O máximo possível Para que isso não aconteça E isso é triste, né, Ana? A gente morar numa cidade A gente morar num local Onde Provavelmente A gente fica Refém Dessa bandidagem, né? Parece que é nós Que estamos dentro De uma prisão Não eles, né? Então a gente que tem Que se deparar aí Com câmara de vigilância Com cerca elétrica Então infelizmente Essa é a realidade, né? Exatamente Albert Obrigada, viu? Pela tua participação E a gente continua Aqui cobrando Também das nossas autoridades Da polícia civil E investigação Para esses casos aí Porque não dá, né? Para alguns Pode não ser nada Para outros Faz toda a diferença Um produto Que é furtado ali Sete horas e dez minutos Agora Sete e dez A gente muda de assunto Para falar um pouquinho De música, né, gente? Porque O programa de educação musical O Musicou Abriu mais de 190 vagas Gratuitas Aqui em Três Lagoas Para crianças E adolescentes Jovens E adultos também Até para as pessoas Idosas, viu? Você quer participar? Vamos saber como? As vagas do projeto Musicou Estão divididas Entre os cursos De canto coletivo Iniciação musical Viola caipira E percussão Inclusive Antes da matrícula É possível Agendar uma aula Experimental As inscrições Estão abertas E devem ser feitas De forma presencial Na Diretoria Municipal De Cultura Na Avenida Rosário Congro Na antiga Estação da NOB O projeto O projeto é desenvolvido Pelas Sustenidos Em parceria com a Prefeitura Os cursos São voltados Para crianças A partir de Seis anos De idade Como destaca A coordenadora Pedagógica Do Musicou Valéria Zaidan O Musicou Atende crianças A partir de Seis anos De idade Também Adolescentes Jovens Adultos E idosos É um programa musical Para a família inteira O núcleo De Três Lagoas Foi inaugurado Em 2022 E hoje Oferece 193 vagas Para cursos De iniciação musical Canto coletivo Viola caipira Percussão E prática de conjunto Prática de conjunto Um curso novinho Que vai acolher músicos Ou pessoas que já tocam Algum instrumento E que queiram Praticar De forma conjunta Um repertório Que vai ser definido Então esse é um curso novinho Todas as aulas São coletivas De forma presencial Com horários E números de vagas Diferentes Para cada núcleo As inscrições São gratuitas E devem ser feitas De segunda A sexta-feira A partir da uma hora da tarde Até as cinco horas da tarde Os horários das aulas São realizados A partir de segunda-feira E também na quarta-feira Uma e meia da tarde Até as quatro e meia da tarde Os cursos oferecidos São canto coletivo Iniciação musical Viola caipira E percussão A aula é no formato presencial O projeto Musicou em Três Lagoas Começou em 2022 E não exige conhecimento prévio De música Nem de instrumento musical Então espero Que vocês se interessem Que venham experimentar música Venham experimentar Fazer música De uma forma coletiva E as inscrições Estão abertas E se encerram Assim que as vagas Forem preenchidas Então corre Para garantir A sua vaga Olha aí que bacana Mais de 190 vagas Vários cursos Oferecidos de graça Quanta oportunidade Em Três Lagoas É preciso Aproveitar essas oportunidades Pais Incentive teus filhos A fazer um desses cursos É muito importante Sair um pouquinho do celular Às vezes fica aí nas ruas Aprendendo o que não presta O que não deve Aprender curso Cultura Importante 7h13 agora 7h13min A gente fala agora De obras De investimentos Porque a prefeitura De Três Lagoas Abriu licitação Para a contratação De empresa Interessada em executar Obras de infraestrutura De pavimentação E drenagem Em ruas do bairro Vilaro A dona de casa Iracema Aguarda pelo asfalto Há 17 anos Ela mora na rua Herculano dos Santos Uma das vias Que vai receber Pavimentação asfáltica Espero o asfalto Até aqui Nunca perdi a esperança Os moradores das ruas Que não tem asfalto Sofrem nesta época do ano É muita poeira Seca é horrível E de chuva é pior Porque a água vem bem aqui Para cima de nós E eu falava Oh meu Deus Quando é que não vai ganhar o asfalto Como é que vai ser Aqui abriu um buracão Fecharam agora E eu ficava imaginando Aí o papai Que nada Vai assaltar lá Para o Pindu Lá no outro ano Daqui uns dois anos Eu falava Eu tenho fé em Deus Céu José Olívio dos Santos Também aguarda anos Pela pavimentação Da rua Ele não esperava muitos anos Mas Até já consuei Mas quando o guerreiro Falou Na rádio Que nós escutamos Que ele diz Asfalto aqui Aí eu botei fé no homem Se põe o asfalto aqui Não precisa mais nada Entendeu? Precisa mais nada Se ele tivesse Essa coragem Que ele tem De fazer o asfalto aqui Para me ver tudo bem organizado Não precisa me dar mais nada Na vida Além da rua Herculano dos Santos As demais vias Que vão receber asfalto No bairro Vila Aro São Antônio Pinelli João Torres Rua Mancini Idolino Garcia Leal Projetada 1 Amapá Antônio João Avenida Irmã Rosita Coronel Camisão Valdomiro Fernandes E Rogaciano Moreira A rua Antônio Pinelli Que passa em frente Ao Pesca e Pague É uma das vias Que fica intransitável Em época de chuvas A via também Está prestes A ser pavimentada A dona Amélia Não vê a hora Do asfalto chegar Diante dos transtornos Eu não saio E vi daquele monte de pedra A enxurrada Leva tudo E a areia A patroa põe a areia E chove A enxurrada Leva tudo Eu mesmo já caí Já rolei As obras de pavimentação De ruas No bairro Vila Aro Só serão possíveis Devido às obras De macro drenagem Em execução Aqui na região Do Jardim das Violetas Após a conclusão Dessas obras Os grandes alagamentos Nesta região da cidade Serão resolvidos De acordo com o prefeito Ângelo Guerreiro As obras vão contemplar Não apenas o bairro Vila Aro Mas outros bairros da cidade Segundo ele Essa é uma região extensa De Três Lagoas Nós já estamos completando Doze meses de obra De macro drenagem E drenagem Para atender Não somente O bairro Vila Aro Todos os bairros Dessa região E a partir do momento Da macro drenagem E da média drenagem Que está sendo construído Nessa região Vai estar liberando Os projetos futuros Para micro drenagem E para pavimentação Tendo em vista Que aqui Não é área pequena De pavimentação Nós temos aqui O bairro Vila Aro Tem Violeta 1 Violeta 2 Vila Verde Jardim Rodrigues Uma parte do Maristela Alvorada E Iguaporé Também uma outra parte Também Onde já estamos Desenvolvendo Esse projeto Claramente Por mais que eu me esforçar Eu não consigo Ainda na minha gestão E eu entregar 100% Mas já lançamos Aqui do bairro Vila Aro Foi dividido Em cinco etapas Duas etapas Já está garantido Ainda esse ano Nós começamos Importante Né gente Há quantos anos Esses moradores Do bairro Vila Aro Aguarda por asfalto Né Um bairro populoso Bem habitado Mas devido a falta De obras de drenagem Não era possível Fazer a pavimentação Agora que essas obras De macro drenagem São realidades Estão em execução É possível Então pavimentar Essas ruas E a prefeitura Já abriu licitação Para a pavimentação De 12 ruas No bairro Vila Aro Até que enfim Né gente O bairro Vila Aro Será contemplado Com obras de asfalto 7 e 18 E falando ainda em asfalto O bairro Vila Alegre Também terá obras Tá gente A prefeitura De Três Lagoas Abriu licitação Para a contratação De empresa Interessada Em executar Obras de drenagem De águas pluviais No bairro Vila Alegre Para que posterior As ruas do bairro Possam receber também A pavimentação asfáltica O bairro Vila Alegre Deve receber Mais de 14 milhões De reais Em investimentos De obras Drenagem e asfalto Algumas ruas Não foram pavimentadas Até hoje Justamente Pela falta de galeria De águas pluviais Somente após a execução Dessas obras É que as ruas Serão asfaltadas Falando ainda em asfalto Olha só Onde também terá asfalto Gente 7 e 18 No distrito de Arapuá É isso mesmo Foi aberto O processo licitatório Para a contratação De empresa Responsável Pelas obras De drenagem Pavimentação E recapiamento Em oito ruas Do distrito de Arapuá Executada com recursos próprios A obra prevê Uma área De 18.318 metros quadrados De pavimentação Em CBUQ E 1.520 metros quadrados De recapiamento Contemplado Com extensão De 2.142 metros De drenagem subterrânea Em tubos de concreto E com 5.820 metros De meio fio Com sarjeta Drenagem superficial E ainda prevendo Passeio Com acessibilidade E sinalização De trânsito Considerada A parte alta De Arapuá As ruas contempladas Com as melhorias São Rua Carlos Alberto Rua Eugênia Tranin Rua Falso Tavares A Rua G A Rua José Alexandre A Rua José Ribamar Ramos A Juscelia Tranin A Rua Roberto Luiz E a Rua Sueli Tranin A obra A obra conta E ainda com Recapiamento Da Rua Afonso Tranin Aí o distrito De Arapuá Também será Contemplado Com obras De infraestrutura 7 horas e 20 minutos 7h20 Eu quero agradecer Aqui a audiência Também Do Tenente Cândido Do Corpo de Bombeiros Né Tenente? Ele diz Bom dia Ana Cristina Bom dia a todos Do RCN Notícias Hoje tem Corinthians Contra o Tricolor Do Panetone Que nunca ganhou No Itaquera Ai Tenente Cândido Eu não vou nem falar Nada pro senhor Viu? Amanhã a gente conversa Tá? Amanhã a gente conversa Eu quero ver quem vai levar melhor Você viu que o meu Tricolor Tá na melhor fase Né? Tá? Já o seu Corinthians Tá lá embaixo Quase ó Quase chegando na zona De rebaixamento Tá quase chegando na zona De rebaixamento Falta um pouquinho Perder pro São Paulo Vai pra zona De rebaixamento Enquanto isso Meu Tricolor Tá chegando ali ó Pertinho dos primeiros Colocados Já está entre os Quintos colocados Né? Mais uma vitória aí ó E agora na Copa do Brasil Então meu querido Ora Não vai ter pra ninguém Viu? Amanhã a gente conversa Viu Tenente Cândido? Meu Deus 7h20 agora Vamos no intervalinho A gente já volta Com mais informações Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado Com a vida Vidrobox João Carrato 1040 Estoque Materiais de construção Capitão Olito Mancini 3565 Cicobi Metalcred A cooperativa financeira Que cresce junto com você BRCM Notícias Chegou em Três Lagoas Um novo conceito De cartão de saúde O cartão auxiliadores do bem Seu novo cartão de descontos Com valor mensal Para toda a família Ele conta com toda a estrutura Do hospital auxiliadora Descontos em consultas médicas Exames de imagem Laboratório Procedimentos Pacotes cirúrgicos Internações de enfermaria UTI E parcerias em serviços E produtos Para toda a família Atendimento 24 horas Todos os dias Mais informações Entre em contato Pelo telefone 21 05 3501 Ou WhatsApp 21 05 3500 A cooperativa de crédito Cicobi Metalcred É a mais nova parceira Do RCN Aqui você é dono Conheça a sua melhor opção Financeira da região E saiba alguns motivos Para fazer parte Somos a única cooperativa Com 10 dias Sem juros No cheque especial Consulte as regras Temos as menores taxas Da região Nosso atendimento É diferenciado E muito mais Quer saber mais benefícios? Venha nos visitar Rua Doutor Munir Tomé 764 Sala 2 Agora são sete horas e vinte e dois minutos Sete e vinte e dois Muito obrigada a todos pela audiência Pela sintonia Fique à vontade para interagir com a gente Você tem aí o Facebook do JP News O Facebook da Cultura e da TVC Tem o nosso WhatsApp Que é o 3509-7500 3509-7500 Você pode participar com a gente Pode mandar seu recadinho Sua nota de áudio Sua foto Pode comentar os assuntos Que estamos abordando E pode participar também Da promoção Grupo RCN Paga Meu Boleto É facinho para você participar 3509-7500 Escreve a palavra Boleto E elétrica 3 Automaticamente você já está concorrendo PIX no valor de 100, 200, 300 E até 500 reais 7h23 Vamos com o Albert Silva O Albert chega agora Com as oportunidades de emprego Para esta terça-feira Atenção você que está à procura de emprego O Albert vai trazer informações para a gente Daqui a pouquinho Então daqui a pouquinho O Albert Silva chega com as oportunidades de emprego Desta terça-feira Direto da Casa do Trabalhador A gente fala agora sobre o Porto Seco de Três Lagoas Porque em discussão Há mais de 10 anos A estação aduaneira do interior O Porto Seco de Três Lagoas Até hoje não saiu do papel Vamos acompanhar a reportagem sobre o assunto Uma área de 6 hectares Às margens da BR-262 em Três Lagoas Foi destinada para a construção Da estação aduaneira do interior O Porto Seco Após anos de espera e depois de várias reuniões A previsão era de que o Porto Seco Fosse licitado no segundo semestre do ano passado Uma comissão chegou a ser formada Para tratar da implantação do Porto Seco E um novo levantamento de viabilidade Deveria ter sido feito Para que a Receita Federal Abrisse licitação no ano passado O que não aconteceu O secretário de Desenvolvimento Econômico Do município José Aparecido de Moraes Disse que o que competia à Prefeitura Foi feito Foram feitos todos os contatos necessários A Prefeitura tomou a providência No que diz respeito à área Que será melhor indicada Para a construção desse Porto Seco Fizemos contato com o proprietário dessa área Ele se dispôs a fazer a doação O Estado também fizemos reuniões com o Estado Ou seja, município e Estado Nós estamos bem caminhados Mas por se tratar de um Porto Seco Tratado de uma obra federal A licitação tem que partir pela União E no caso pela Receita Federal Então nós estamos acompanhando Tem previsões de algumas reuniões Acontecerem no próximo mês Lá em Campo Grande Estamos na iminência De realmente verificar o que vai acontecer E quais serão os próximos passos Mas no que diz respeito à município Principalmente Tudo que tinha que ser feito O município fez O Porto Seco deve ser instalado Em uma área dentro da propriedade Da Fazenda Rodeio Os empresários, proprietários Chegaram a anunciar a doação desta área Para a instalação do empreendimento Mas como não houve avanço O processo de doação Ainda não foi concretizado Sim, o proprietário dessa área Ele já se dispôs Inclusive assinou documentos Com o município, com o Estado Que se dispôs a fazer a doação dessa área Não foi feita a doação Porque até o próprio proprietário Ele tem que ter a certeza Que realmente esse projeto Vai sair do papel Ele não pode fazer a doação De uma área Sem saber o que vai acontecer ali Mas a área continua lá à disposição Inclusive a questão de um ano atrás Houve até a manifestação De um grande grupo chinês Que teria interesse Em construir Esse Porto Seco E poder, através de uma parceria Com a União, com o Estado Com o município Poder também administrar Por um certo período O secretário destacou Que o Porto Seco É extremamente importante E necessário Para atender a demanda Das indústrias de Três Lagoas Principalmente No que diz respeito Aquelas grandes indústrias Que encaminham Teus produtos Até o Porto de Santos Porque você não tem A data correta Para quando a tua carga Vai embarcar nos navios Para ir principalmente Para a Ásia Para a Europa Aí o que acontece De repente As diárias Que a grande indústria Paga lá no Porto de Santos Ela pode desenrolar Toda a documentação Aqui no Porto Seco Em Três Lagoas E já sair com a data Correta De quando ela vai Embarcar nos navios Agora são 7 horas e 27 minutos 7h27 Falando em oportunidades Nós estamos recebendo Aqui no nosso estúdio Agora A Vanessa Miranda Ela que é do setor De relações Com a comunidade Do Senai De Três Lagoas E vai conversar com a gente A respeito de cursos Profissionalizantes Viu gente Vanessa Bom dia Seja bem vinda Bom dia Ana Bom dia a todos os ouvintes Do grupo RCN Eu que agradeço A oportunidade Que a RCN Sempre nos dá De vir aqui Apresentar Para a comunidade Todas as oportunidades Que o Senai Tem aí em aberto Para ofertar Quais são as vagas Agora Quais são as oportunidades Os cursos Que o Senai Está oferecendo Aqui em Três Lagoas Vanessa Nós estamos com as matrículas De meio de ano Para os cursos técnicos Abertos Todos os cursos técnicos Ofertados na comunidade Na unidade Que são cursos de Técnica e mecânica Técnica e eletrotécnica Celulose e papel Floresta Química Todas as oportunidades Estão em aberto A matrícula Ela Nós estamos aí Com uma novidade Através do portal Futuro.digital Então é www.futuro.digital E matrícula 100% online Aqueles que tiverem dificuldade Pode procurar A Secretaria do Senai Para estar realizando A matrícula A partir das 13 horas Das 13 às 22 horas É o funcionamento Da nossa secretaria Para auxílio A matrícula Mas a gente Assim Para a comodidade A gente aconselha Que faça A matrícula 100% online E quando que começa Qual que é a previsão De começar esses cursos Previsão de início Em setembro Qual que é a duração De cada curso Dois anos Todos os cursos técnicos E qual que é a importância Vanessa Desses cursos O porquê que o Senai Tem oferecido esses cursos Para Três Lagoas O Senai é referência Em formação de mão de obra Para trabalho na indústria Todos os nossos cursos Todo o casting De curso do Senai Ele é pensado Para atender O perfil de indústria Da região Então Muita gente Às vezes até pergunta Ah, vocês não ofertam O curso de enfermagem Não, nós ofertamos cursos Para a área da indústria Tem outras instituições Que ofertam cursos Voltados para o comércio Para a área de serviços Mas o Senai É para a área da indústria Então Quando nós pensamos No nosso portfólio De curso Nós pensamos justamente Naqueles cursos Que a indústria Já consegue absorver Oportunidade Tem aí E a gente vê Que está só aumentando Principalmente na demanda Industrial Indústria de celulose Indústria florestal E a oportunidade Ela é latente Todos os dias Nós vemos aí Uma enxurrada O grande problema Que a gente chama Que é o grande gap Da indústria É a mão de obra qualificada Então a pessoa Que se qualifica Ela já sai Dez passos à frente Ela tem uma chance Enorme De ser absorvida Pelo mercado de trabalho Exatamente A gente vê que esses cursos Realmente são voltados Para a demanda Dessas grandes indústrias Por exemplo Técnico e celulose Enfim São as vagas Que realmente Essas empresas precisam E a gente vê Que existe uma certa dificuldade Muitas vezes Para preencher essas vagas Porque as pessoas Não têm a qualificação Exatamente Nós recebemos Nós temos uma interface Bem bacana Com a indústria Que sempre busca Dentro do cenário O profissional Que ela precisa Então quando ela precisa Fazer um processo seletivo Ela está dentro Da nossa unidade Ela busca por egressos Ela busca por alunos Que ainda estão atuando Para fazerem estágio Vagas de estágio Estão constantemente abertas Então assim Às vezes o aluno Ele entra Como estagiário E aí tem a oportunidade De ser efetivado Porque depende muito Do desempenho dele Não só Do treinamento Ou do curso Que ele esteja fazendo Mas do desempenho A gente sempre fala Que quando o aluno Ele se torna aluno Senai Ele tem à disposição Dele tudo o que há De melhor Em tecnologia Conhecimento Transferência Desconhecimento Nossos instrutores Nossos professores Eles têm Todo o know-how Toda a capacidade Toda a didática O Senai Ele é equipado Com os melhores laboratórios Equipamentos Justamente para transformar Esse aluno Num profissional gabaritado Aí depende Única e exclusivamente Do aluno Do interesse dele A gente pede muito Assim Nos nossos cursos O que a gente mais cobra Dos alunos é São duas coisas Primeiro é o comportamental Porque a gente fala Que o que pode Dentro do mercado de trabalho Dentro da indústria Dentro do seu ambiente De trabalho Pode no Senai O que não pode lá Também não pode A gente trabalha O comportamental dele Desde o início Postura de mercado De trabalho Vestimenta Dentro do Senai O aluno Ele é preparado Para esse mercado De trabalho Não só com as soft skills Como hard skills Então a gente consegue Trabalhar isso E outra coisa Que a gente cobra Muito É a assiduidade Aluno que não falta Aluno frequente Aluno que está recebendo Conhecimento Como de fato Deve ser aplicado Aluno teve isso Pode ter certeza Que ele está sendo Bem avaliado E o mercado de trabalho Está de olho Nesse aluno É isso que eu ia questionar Você acredita que A pessoa que sai do Senai Com o curso Com o seu certificado Ele consegue Faça uma vaga No mercado de trabalho Sim Se o aluno Foi bem avaliado Se é um aluno Que ele tem ali No histórico dele Uma avaliação positiva Pode ter certeza Que a facilidade É bem maior E como que está a procura As pessoas têm procurado Se qualificar Ou ainda é baixa A procura A gente tem notado Que está aumentando Eu estou há quatro anos No Senai E nós tínhamos Uma grande dificuldade Para preencher As turmas Dos cursos técnicos E era uma luta Justamente por quê? Porque aqui em Três Lagoas Tem um perfil diferente A demanda De mão de obra É muito alta E aí justamente Por essa demanda Ser alta Que havia muita oportunidade De emprego As pessoas pensavam Se qualificar menos As empresas Entenderam que O importante É eu ter um colaborador Qualificado E aí essa demanda Começou a diminuir Justamente Porque a empresa Começou a buscar Um perfil De um colaborador Qualificado Nós fizemos Esse trabalho Quando nós observamos Que as empresas Buscavam Um colaborador Qualificado Mas na hora De contratar Ela não tinha Essa exigência Ela não tinha Essa exigência Então nós fizemos Um trabalho Junto com as indústrias Bom, se você quer Um colaborador Qualificado Você precisa exigir Num processo seletivo Que esse colaborador Esteja qualificado E aí o Senai Está aqui para isso E a indústria Começou a entender Que aí não importa Ela pode até demorar Um pouco mais Para ter esse colaborador Mas que seja um colaborador Que realmente Atenda a sua necessidade E aí a gente começou A fazer esse trabalho De formiguinha E hoje Nós percebemos Que a própria população Começou a entender Que se não se qualificar Não vai conseguir Pelo menos Não vai conseguir Uma colocação melhor Pode até conseguir Ali mais no operacional A gente fala Do chão de fábrica Mas quem quer subir Dentro da empresa Que está Ou em outra empresa Precisa se qualificar Porque não adianta Maravilha Vanessa A gente quer agradecer Pela tua oportunidade Eu que agradeço Para a gente reforçar As pessoas Principalmente os jovens Procure a qualificação Qualquer pessoa Na verdade não tem idade Para se qualificar Para conseguir Um emprego melhor Tem tantas vagas Aí disponíveis Muitas das vezes Essas vagas Não são preenchidas Por falta da qualificação E entre as lagoas Nós temos o Senai Gente Preparado Para oferecer Esses cursos Obrigada Obrigada a vocês Pela oportunidade E assim Todas as vezes Que chamarem Nós estaremos aqui Justamente Para que a gente Faça essa comunicação Mais próxima Para a comunidade Para que todos Tenham A consciência E O conhecimento De que a qualificação É o melhor caminho Com certeza Nós conversamos Com a Vanessa Miranda Ela que é do Senai Aqui de Três Lagoas Falando Dos cursos profissionalizantes Vagas abertas Se interessou A gente Procura o Senai De Três Lagoas 7h36 Vamos no intervalinho Na sequência A gente volta Com mais informações Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos De cuidado Com a vida Vidrobox João Carrato 1040 Estoque Materiais De construção Capitão Olito Mancini 3565 Cicobi Metalcred A cooperativa Financeira Que cresce Junto com você RCN Notícias Chegou em Três Lagoas Um novo conceito De cartão de saúde O cartão Auxiliadores do bem Seu novo cartão De descontos Com valor mensal Para toda a família Ele conta com toda A estrutura Do hospital auxiliadora Descontos em consultas Médicas Exames de imagem Laboratório Procedimentos Pacotes cirúrgicos Internações de enfermaria UTI E parcerias em serviços E produtos Para toda a família Atendimento 24 horas Todos os dias Mais informações Entre em contato Pelo telefone 2105-3501 Ou WhatsApp 2105-3500 A cooperativa de crédito Cicope Metal Cred É a mais nova parceira Do RCN Aqui você é dono Conheça a sua melhor opção Financeira da região E saiba alguns motivos Para fazer parte Somos a única cooperativa Com 10 dias Sem juros No cheque especial Consulte as regras Temos as menores taxas Da região Nosso atendimento É diferenciado E muito mais Quer saber mais benefícios Venha nos visitar Rua Doutor Munir Tomé 764 Sala 2 RCN Notícias Agora são 7 horas e 38 minutos 7h38 Já já nós vamos falar Sobre empreendedorismo Vamos falar um pouquinho Sobre o comércio De Três Lagoas Porque agora falando Em oportunidades Vamos ao vivo Com o Albert Silva O Albert chega agora Com as oportunidades De emprego Desta terça-feira Direto da Casa do Trabalhador Oi Albert Como que estamos de vaga E nesta terça-feira Bom dia pra você Oi Ana Bom dia mais uma vez Bom dia pra toda A nossa audiência Pois é oportunidade É o que não falta Aqui no nosso município Hoje são 120 vagas Pra você que está fora Do mercado de trabalho Como operador Operadora de caixa São 11 vagas Operador de empilhadeira Operador no processo De produção Tem oportunidades Aqui pra pedreiro Produtor de conteúdo digital Recepcionista de hotel Servente de limpeza São 15 oportunidades Tem também vagas Aqui ó Pra auxiliar Na linha de produção Que são 9 oportunidades Auxiliar de eletrotécnico Então gostou De algumas dessas oportunidades Entre em contato Com a Casa do Trabalhador Que fica na rua Munir Tomé Número 86 No centro O telefone é o 3929-1938 Aberto todos os dias De segunda a sexta Da 7 da manhã Até as 5 horas da tarde Não fecha por horário de almoço Hoje 120 vagas Ana E quantas oportunidades De emprego Que maravilha Gente 7h39 Vamos agora Pra capital Campo Grande Vamos agora Com a participação Do Matheus Adriano Que chega com informações Pra gente Direto da CBN Campo Grande Oi Matheus Bom dia Pra você E quais são as informações Nesta terça-feira Bom dia Ana Bom dia A toda a nossa audiência Mato Grosso do Sul Está recebendo Uma caravana Para discutir a juventude negra Aqui no estado Esse encontro Tem o objetivo De formular as políticas públicas De enfrentamento A violência Contra a população Jovem e negra Além da construção Coletiva do PJNV Que é o Plano Juventude Negra Viva Durante esse encontro Os movimentos sociais E da juventude Vão poder contribuir Com a elaboração Do PJNV Que deve ser lançado Em novembro deste ano Os eixos temáticos Abrangem as áreas De segurança pública E acesso à justiça Geração de trabalho E emprego e renda Educação Democratização do acesso À cultura À ciência E à tecnologia Além da promoção Da saúde E a garantia Do direito à cidade Essas caravanas Participativas São um mecanismo Adotado pelo governo Federal Para ouvir diretamente Da população As demandas relativas À juventude negra Ao todo Serão realizados Encontros Em todas as capitais Das unidades federativas Do Brasil Esse evento Está acontecendo Aqui em Campo Grande E vai até Às seis horas da tarde De hoje Eu volto com você Ana Tá certo Matheus Muito obrigada Viu pela tua participação Sete horas e quarenta e um minutos Sete e quarenta e um Agora nós estamos recebendo Aqui nos nossos estúdios A Verusca Sardim Ela é proprietária Da Trilhas da Amazônia Aqui de Três Lagoas Gente A Trilhas da Amazônia É uma franquia De sorvetes E açaís Feitos com produtos Naturais Feito aí Da fruta Zero aromatizantes Viu gente E o real sabor Da fruta Para a gente falar um pouquinho Sobre esse empreendimento Da importância De se empreender Aqui em Três Lagoas É a nossa convidada Do dia também Verusca Bom dia Seja muito bem-vinda Ao RCN Notícias Bom dia Ana Bom dia a todos É um prazer estar aqui com vocês Obrigada pelo convite Nós que agradecemos Verusca Inclusive na semana passada Vocês receberam Um prêmio Da AJA Associação dos Jovens Empresários de Três Lagoas O empreendimento de vocês Se destacaram aqui na cidade Qual que é o segredo Para isso Verusca Bom Para a gente foi uma surpresa Esse prêmio Nós estamos aqui Há um ano e meio E é gratificante Porque a gente Vem plantando Um trabalho Diferenciado De atendimento Um trabalho Mais humano Corpo a corpo Com o cliente E para a gente É uma satisfação Imensa E o que a gente faz É atender Atender com sorriso No rosto Atender bem Se você chega A gente vai te acolher Primeiro eu vou te oferecer O meu carinho Depois o produto Que a gente vende E isso faz toda a diferença Né Verusca Porque é uma das grandes Reclamações dos clientes De Três Lagoas Essa questão Ah mas em Três Lagoas O comércio às vezes Deixa um pouco a desejar Não todos Claro E aí a gente vê Que alguns estabelecimentos Como é o caso de vocês Já vieram com o diferencial E isso faz toda a diferença O atendimento Esse atendimento humanizado Né Com certeza Ana Até mesmo porque Nós estamos aqui Para servir Né Em todo momento Nós estamos servindo alguém E eu acho assim Que o fato de Um cliente chegar No estabelecimento Seja qual for Quem está para atendê-lo Deve receber com emoção Porque ele se deslocou Da casa E foi Te deu preferência Então por que não Atendê-lo com carinho E com respeito Olha gente Fica a dica aí Para os estabelecimentos Comerciais De Três Lagoas Treine bem Seus funcionários Para receber bem Os clientes Um cliente bem atendido Pode ter certeza Que ele retorna Várias vezes Né Verusca E indica muito Exatamente E quando é mal atendido Ele fala mal também Então faz toda a diferença O que que levou Verusca Vocês instalarem Esse empreendimento Em Três Lagoas A trilha da Amazônia A trilha Ela é de Goiânia A sede em Goiânia São 160 lojas A nível Brasil E nós estávamos Cansados Da correria de Goiânia Meu esposo É da área da saúde E eu sempre fui Da administrativa E queríamos sair Fazer algo diferente E resolvemos Procurar uma cidade De Mato Grosso do Sul Que meu esposo É daqui Ele é de Três Lagoas Ele é de Três Lagoas Pra nos instalarmos A trilha jogou Campo Grande Não aceitamos E viemos pra Três Lagoas É a primeira loja do estado Olha que maravilha E vocês já estão Mais de um ano Um ano e meio Vocês instalaram Então bem Num período Pandemia Passando a pandemia Num momento difícil Por que Que vocês decidiram Instalar uma loja Num momento tão delicado Da economia É Foi um desafio Né Mas eu sempre acredito Que onde existe desafio Há crescimento E se você vence Aquele período De deserto De desafio Você se torna um vencedor Lá na frente Você suporta Qualquer situação E a pandemia Ela ia acabar Né Então a qualquer momento Ela já estaria ali Pronta Pra gente voltar As nossas vidas Então por que não Iniciarmos nesse momento Irmos caminhando De passo a passo Pequenininhos E quando acabasse A gente já estaria Estruturado Então foi essa A minha intenção Com o meu esposo Ele ficou meio receoso Mas eu amo desafio Eu amo coisa que Me eleva Que me dá adrenalina E aí vamos embora E estamos aí Olha que maravilha E é isso que é o segredo Do empreendedor Isso que falta Pra muitas pessoas Muitas pessoas Às vezes não empreendem Justamente pelo medo O receio E aí precisa ter Essa audácia Né Perder esse medo Enfim Que aí dá tudo certo Foi o que aconteceu com vocês Exatamente Eu falo que o empreender Não é simplesmente Você abrir um CNP O PJ sentar Na sua cadeira De céu E pronto Não Você tem que pegar Na massa Você tem que ajudar Tem que desafio Tem que estudar muito E ter paciência Porque existe Uma fase pra tudo E como que Por que vocês definiram Esse empreendimento Trilhas da Amazona Vocês chegaram Pensar em outro Estabelecimento Vender outro produto Ou não Desde o início Ana Nós somos apaixonados Por trilhas Nós éramos clientes Da trilhas Lá em Goiânia De uma das lojas E a qualidade Dos produtos Se você consumir Um produto Que não tem gordura Hidrogenada Um produto Que é da fruta E a gente é muito Natureba Eu e meu esposo A gente procura mais Essas coisas assim Pra consumir Então por que não Montar uma trilhas E tem público Pra isso? As pessoas Têm aceitado bem? Tem No início Foi muito desafiador Porque as pessoas Não conheciam Mas é aquela coisa É o boca a boca Que está nos fortalecendo E Três Lagos Aceitou Graças a Deus Agora a gente passou Por um período Muito difícil Da aceitação Porque a gente Trouxe uma inovação A gente não vende A bola de sorvete A gente vende Por peso Então tinha pessoas Que chamavam Eu quero uma bola Não, a gente vende No peso Não, mas eu quero Uma bola Aí até você Comprovar que uma bola Pesa menos Custa menos No peso Então esses desafios A gente foi rompendo E graças a Deus A gente tem um público Muito bom E uma coisa Que nos chama Muita atenção Pra estar melhorando A cada dia É saber oferecer O produto Pro cliente Chega um cliente lá Ah, eu quero um Zero açúcar A senhora quer um Zero açúcar Por quê? Por questão de saúde Ou por opção? Ah, por opção Então tá Então aí A gente direciona Sabe aquela questão De você ouvir A dor do cliente E com isso A gente vem conquistando Públicos diferentes Zero lactose Porque é alérgico Zero açúcar Porque tem diabetes E graças a Deus Tá dando certo E isso é muito bom A gente ter produtos Assim no mercado Porque a gente sabe Que o mundo Tá diferente hoje As pessoas estão Não se cuidando mais Principalmente quem tem diabetes Tem que se cuidar Às vezes dá vontade De tomar aquele sorvete Comer um doce Enfim, pode Mas tem o produto Certo, adequado Muita gente pensando Também na saúde do corpo Enfim E aí aqui em Três Lagoas Tem a trilha da Amazônia Gente, muita gente Às vezes não conhece Onde que fica O endereço de vocês? Nós estamos na rua Munir Tomé Número 231 Bem no centro De Três Lagoas Um pouquinho acima Da praça É um local De fácil acesso então Super E aí lá tem Sorvete, açaí O que mais que vocês Sorvete, açaí, picolés Aí nós temos Os sorvetes no pote Temos taças De sorvetes Milkshake E os preços São acessíveis? São São Em comparação ao produto A qualidade É super tranquilo o preço Que maravilha Porque às vezes as pessoas Pensam Ah, é caro não gente Mas vale a pena Você comprar um produto Bom, né De qualidade Exato Porque às vezes Um produto que tem Tanta gordura, né Enfim As pessoas precisam Se alimentar melhor Conhecer coisas melhores Às vezes as pessoas Pagam tão caro Um produto industrializado Cheio de gordura Que faz mal A gente tem falado muito Sobre a questão de infarto Em top veias Então tem que ter Uma alimentação adequada Você não precisa se privar, né De comer coisas boas Coisas gostosas Vontade de comer um doce Pode, mas procura um produto Com qualidade, né É isso aí É isso aí Eu ofereço pra você valor Valor pra sua saúde Pra você tá feliz Né, então é isso Que a gente trabalha Na trilhas Qual que é o produto Que é o carro-chefe Aquele que mais tem saída lá O açaí O açaí O açaí, é O pessoal gosta do açaí, né É, o açaí nosso É fantástico Não tem nada de corante Olha Não tem o xarope de guaraná Então o pessoal tá amando É açaí natural mesmo Natural Olha, gente Você que gosta de açaí Tá aí a dica Quem não gosta, né Muita gente que vai pra academia Inclusive gosta Porque dá energia, né Pro treino Enfim Procura o pessoal da trilha Da Amazônia E vocês, pretende continuar Aqui em Três Lagos Estamos felizes, satisfeitos Opa, estamos Tem uma A trilha já nos propôs Uma segunda loja Olha Calma, estamos respirando Vamos colocar Vamos, olha Que bacana Isso aí é muito bom, gente Quando a gente fala De empreendedorismo Projetos que deram certo Pessoas que acreditaram na cidade Que vieram de fora Que investiram Isso é muito bom E eu sempre falo Da importância de valorizar O nosso comércio Afinal de contas É o comércio daqui Que emprega Que gera emprego Que fica aqui E a gente tem que ser bairrissa Eu falo Sou muito bairrissa Defendo mesmo Os empreendimentos Da nossa cidade Porque a gente sabe Da força, enfim Não é fácil Montar um estabelecimento Manter ele aberto Então a gente tem que valorizar Né, Verusca? Exatamente Eu acho que Se nós estamos na cidade E a cidade nos oferece Toda a qualidade Que a gente precisa Por que não Investir aqui? Por que não Deixar o nosso dinheiro aqui? Exatamente Né? Porque você Se você vai pra fora Você deixa de valorizar Onde você reside E depois não há motivo A área da Trilhas da Amazônia Aqui de Três Lagos Falando desse empreendimento Já está mais de um ano Aqui em Três Lagos Foi destaque Em um dos empreendimentos Escolhidos aí Pela AGE Associação dos Jovens Empreendedores de Três Lagos Como dos empreendimentos Em destaque Aqui na nossa cidade Vale a pena a gente valorizar Prestigiar Esse tipo de empreendimento Agora são 7h51 A gente fala agora De esporte Antônio Luiz Porque ontem Né? A seleção brasileira Feminina Entrou em campo Fez bonito Goleou Começou Com o pé direito Na Copa do Mundo Feminino E aqui em Três Lagos A gente se pergunta Como que está O futebol feminino Nós temos time De futebol feminino Aqui na nossa cidade Vamos acompanhar Um bate-papo Que eu fiz A respeito Desse assunto Pois é O futebol feminino Está em ascensão As meninas Inclusive Estrearam Com vitória Na Copa do Brasil Deste ano E pra gente falar Um pouquinho Sobre o futebol feminino Em Três Lagos Eu estou aqui Com o João Torres Ele que é o presidente Do comercial Esporte Clube O João sempre Que esteve ligado Ao futebol feminino Também Além do masculino Mas o time feminino João Hoje como que está Em Três Lagos Nós temos Time feminino Ou não? Ana Bom dia Estamos aqui No palco Do esporte Graças a Deus Três Lagos Está parado Com o futebol feminino Tem uma ascensão Do futebol feminino No Brasil Mas Três Lagos No momento Está parado O último time Que teve foi o ano passado O Três Lagos Comercial em 2022 E infelizmente Infelizmente O futebol feminino Três Lagos Nesse instante Está estatizado Não tem mais então Um time representando A cidade Estadual O campeonato estadual Ele é no final do ano E geralmente Participa uma equipe Três Lagos Em 2018 Nós fomos vice-campeão Comercial O professor Simval Era o treinador 2021 Nós ficamos em terceiro Comercial E em 2022 Eu não participei Passei a vaga Para o Três Lagos O Sávio disputou Mas nem classificaram E infelizmente Nós estamos deixando A desejar Nessa parte De futebol feminino No nosso município Você acha que Para esse ano É possível ter uma equipe Principalmente agora Com a seleção É possível voltar A formar um time Novamente Feminino Ana Material humano Você sabe que o Três Lagos É um celeiro De todos os esportes Material humano A gente tem Mas eu vou te dizer a verdade As meninas Elas tem que ter Muito mais vontade E convicção Do que elas querem Porque com a Copa do Mundo Que a seleção ganhou Hoje 4 a 0 Que eu assisti Foi um jogo fraco O Panamá Não tem time Mas vamos falar a verdade A partir de 2027 Todas as equipes Que for disputar O campeonato brasileiro Hoje já é obrigatório A Série A Ter um time feminino E depois vai ter A Série B A Série C A Série D A partir de 2027 Todas as equipes Que participar Do campeonato brasileiro Da CBF Vai ter que ter O time feminino Então isso já é Um grande incentivo Para essas meninas Que estão começando agora A se valorizar E começar a praticar O esporte feminino No nosso Brasil E principalmente Aqui em Três Lagos Que é isso que faltava também Se a própria seleção feminina Não era tão valorizada Como está sendo agora Talvez essa falta De incentivo No futebol nacional feminino Acaba que também Afetando Atingindo a base Agora Com a seleção feminina Enfim A ascensão Talvez quem sabe As cidades Os municípios Os estados Começam a melhorar Incentivar mais Eu vou ser saudosista Aqui Vou falar de Luciano do Vale Ele foi um dos percursores Do futebol feminino No Brasil Na década de 80 E a década de 90 Ele promovia Aqueles campeonatos Ali pela Band E o Luciano do Vale Foi um dos percursores Então a gente tem que lembrar Essas pessoas têm que ser lembradas E agora a CBF Ela assumiu Total apoio Para o futebol feminino Tanto do futsal Como o futebol de campo No feminino Ela dá total apoio Você vê a estrutura Que a seleção teve Para viajar E agora também Está dando estrutura Para as equipes Porque hoje Nós temos aí A base Do sub-20 Sub-17 Sub-15 Sub-13 Que disputa Taça Brasil O futsal Também Ontem mesmo Ao CDB O CDB Chapadão Perdeu de 4x0 Para o Stein Que é de Santa Catarina O Stein é o campeão Da Copa América Sul-Americano É o time top Do Brasil Tetra campeão Então isso Para nós Do esporte feminino É muito bom Eu sou um amante Do futebol feminino Para você ter uma noção Aqui já passou Cidinha Que jogou na seleção Passou a Joana Passou a Raquel Zona A própria Pombinha Que o brother Levou no Corinthians E na Portuguesa Então são pessoas Que incentivou Dona Adélia Trouxe a Cidinha Do Vasquim Da Guanabara Para jogar em Três Lagoas Ela esteve aqui Nesse gramado Pois é Isso que eu ia falar Três Lagoas No passado Acho que na década De 90 Mais ou menos Tinha uma equipe Feminina Atuante Forte Tinha Representava o município Tinha os torneios Regionais aqui Depois o time Ficou ali na Vila Pilocco O Isaac tomou conta Mais um final do Molina E depois O brother Assumiu na década De 80 até o final do 2000 Com o comercial Ele viajava Com os ônibus Da marca Turismo O Toninho apoiava ele Ele levou as meninas No Corinthians Na Portuguesa Algumas meninas Que tem muito celeiro Só que essas meninas Hoje em dia Elas tem que se regularizar E outra Elas tem que ter A vontade de participar Porque hoje Tem muita coisa para fazer Tem telefone Tem tablet Tem celular Tem tudo Fica difícil Tem que ter apoio também Porque a gente sabe Que se para o masculino Nos municípios Já não é tão fácil Investir na categoria De base Para o feminino Então Tem que ter apoio também Ana Eu acredito Que o município Tem que dar incentivo Para as empresas privadas Porque não é ficar Só pegando dinheiro público Para poder estar fazendo esporte Eu acho que isso aqui Que nós temos de estrutura Aqui nos bairros Hoje Com essas areninhas Que o prefeito Inaugurou aí E esse estádio aqui Tem o Aden ali Tem mais cinco estádios Gramados Tem alguns de terra Já é um incentivo Que o município ajuda Dando essa contrapartida Aí as pessoas também A comunidade As empresas privadas Nós temos aí Uma lei Aguirre estartada Em 2006 Que até hoje Dezessete anos Ela não foi colocada Em prática Hoje ela já não tem mais Aquela legalidade Para poder funcionar Entendeu? Então vai A partir de agosto Agora ela vai voltar Para a Câmara Para poder ser regularizada Para a gente estar buscando Incentivo Nessas empresas privadas Você está entendendo? Então tem que ter um incentivo Se não tiver incentivo Os clubes Estão tudo quebrados Não tem receita Exatamente É isso, João Quero agradecer Pela entrevista Quem sabe Um dia a gente Possa voltar aqui Falar com você Já com o time feminino Em campo Novamente Torcer para essa Meninada da seleção Enfim As mulheres Fazer a parte dela Representar o Brasil E quem sabe Um dia Três Lagos Também possa novamente Ter um time Representando a nossa cidade Feminino também Ana, eu gostaria De deixar aqui Uma mensagem Para os nossos Empresários Três Lagos Comerciantes Que são as pessoas Que mais ajudam O esporte Três Lagos São os comerciantes locais Aquelas empresas Que elas vêm de fora Você não tem acesso Ao presidente Ao diretor Porque são grandes Empresas multinacionais Você não tem condições De ter acesso A essas pessoas Quem colabora E ajuda com o esporte local São os comerciantes local Eu falo por mim Que eu tenho muito Patrocinador local Então a gente só tem que Valorizar essas pessoas Que nos ajudam E quero aqui Agradecer A você O RCN Por estar dando Essa oportunidade Para a gente estar explanando Eu sou um amante Do futebol feminino E não vou desistir Dessas meninas Tenho certeza Que qualquer hora Nós vamos estar aqui Nesse gramado Mais uma vez Representando o nosso município De três lagos No campeonato estadual E quiçá no campeonato Nacional de futebol feminino Maravilha né gente Quem sabe 7h59 Antes da gente encerrar Eu quero ir ao vivo Com o Albert Silva Porque a gente hoje Começa a expor flor A exposição de flores De Olambra Lá na PAI Vamos ver se a gente consegue O Albert está aí Tem um probleminha Não nem Deu certo Vamos ver se a gente consegue Rapidamente falar com o Albert Oi Albert Hoje começa então A exposição de flores Isso começa A gente está aqui No prédio da PAI Estou aqui com a diretora Neuza Hoje a 14ª edição Da expor flor Ficou bonito aqui né diretora Nossa olha Cada flor mais linda Que outra Então hoje A gente está iniciando A expor flor Aqui na PAI Na rua Generoso Siqueira E nós estamos aqui Convidando toda a população Para vir aqui na escola Comprar flores né Porque as flores Vendidas aqui na escola 20% desse valor Arrecadado Será doado Para a nossa instituição A PAI Então nós pedimos Convidamos Toda a população Que venha até a escola A partir de hoje E a feira vai até domingo Tá A feira inicia agora Às 8 horas E termina às 20 horas E olha só que legal Tem aqui um especialista Que é de Olambra O Ana e Totó Que é o Nelson Acabei a gente Acabou conversando aqui Com o Nelson Inclusive tem uma matéria Exclusiva para o nosso TVC Agora daqui a pouquinho Sobre as flores Ele explicando tudo certinho Tem esse especialista aqui né Diretora Tem tem sim Ele veio de Olambra Está aqui conosco Ele é o responsável Ele é o nosso parceiro Aqui na escola Que está conosco já Há 14 anos né Ou seja A 14ª Expo Flor E ele está aqui conosco né Tá feito o convite então Vem pra cá Vem pra Expo Flor Fica até que dia? Até domingo Tá Todos os dias Inicia às 8 horas da manhã E encerra às 20 horas Então todos Têm a oportunidade De vir aqui na Expo Flor Aqui na Pai Contamos com todos vocês E eu já estou levando Pra você Ana Uma rosa do deserto Viu Eu volto com vocês Aí no estúdio Olha só pessoal Começou hoje Vai até domingo Vai lá no prédio da Pai Participe Compra uma planta Uma flor Você vai estar ajudando Essa entidade tão importante Olha aí Quantas flores maravilhosas O Max Silva mostrando pra gente Preço baratinho Viu gente Acessível os preços aí Tem uma variedade De plantas De flores Em exposição Aqui em Três Lagoas Tá bom? Eu quero agradecer a todos Pela audiência Muito obrigada Pela participação A gente volta amanhã Às 6h30 E mais uma edição Do RCN Notícias Uma excelente terça-feira Pra você E até amanhã Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho